Questão 402. 5 algarismos são escolhidos ao acaso, com reposição, entre os algarismos 0, 1, 2, 3, até 9. Ou seja, um total de 10 algarismos. Qual a probabilidade de os 5 algarismos serem diferentes? Então, vamos lá. O número de elementos do espaço amostral será de... Nós vamos escolher 5 algarismos desses 10 aí, de 0 até 9. Então, quando a gente escolher aqui o primeiro algarismo dos 5, nós vamos ter 10 possibilidades. Como ele fala que é com reposição, eu vou escolher esse número e vou repor esse número. Certo? A ideia é essa. Então, quando eu for escolher o segundo número, eu vou também ter 10 algarismos para escolher. E isso é relacionado aos 5 algarismos. Então, aqui nós vamos ter, pelo princípio multiplicativo, 10. A gente pode colocar 10 elevado a 5 aqui direto. Ou 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. 5 algarismos. Onde cada algarismo que você vai tirar, você vai ter 10 possibilidades de escolha aí. Ok? Então, esse é o número de elementos do espaço amostral. Então, vou chamar de A o evento, de os 5 algarismos serem diferentes. Então, o número de elementos do evento A ocorrer será igual a... Como ele quer que os 5 algarismos sejam diferentes, então, quando você for escolher o primeiro algarismo, vamos lá, você vai ter 10 possibilidades. Você vai escolher um algarismo, o primeiro algarismo. Você já não pode mais escolher ele. Vamos supor que seja o 0, por exemplo. Você escolhe o 0. Então, o 0 já está fora. Não pode colocar mais o 0 ali. Porque ele quer que os 5 algarismos sejam diferentes. Então, quando você for escolher o segundo algarismo, você vai ter 9 possibilidades. Seguindo essa lógica, essa ideia aí, quando for escolher o terceiro, você vai ter 8 possibilidades. Quando for escolher o quarto algarismo, você vai ter 7 possibilidades. E quando for escolher o quinto algarismo, você vai ter 6 possibilidades. Então, esse aqui é o número de elementos do evento A. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Então, a probabilidade de A ocorrer será de 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. E isso tudo aqui é dividido por 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, vamos simplificar agora aqui. 10 por 10 aqui vai dar 1. A gente pode simplificar aqui o 8, com o 10 aqui de baixo, por 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. 10 dividido por 2 aqui é igual a 5. Agora, a gente pode simplificar também o 4 e o 10 aqui de baixo. 4 dividido por 2 é igual a 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. A gente pode continuar simplificando aqui o 2, com o 10 aqui de baixo. 2 dividido por 2 é igual a 1. E 10 dividido por 2 é igual a 5. E simplificar aqui o 6 por 2 e o 10 por 2. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 10 dividido por 2 é igual a 5. Sobrando aqui em cima, vou repetir aqui, tá? 9 vezes 7 vezes 3. E embaixo, 5 elevado a 4. 5 elevado a 4 da potência. Então, aqui vai dar 7 vezes 9, 63. 63 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 189 sobre 5 elevado a 4 da potência, que é 625. Essa é a probabilidade. 189 no total de 625.